O Chefe de Gabinete e Controlo da Qualidade do Hospital Nacional de Guilhava-Ladares, Sária Maria Xavier, informa, Bebê sanulorescinegne, morre dia horas 00, Louron, rua 0,55, Fura dezembro, Tinarihun, rua sanulorescencia. O si bebé sanulorescinegne, Composto, feto ne, mane, walo. O Profissional Saúde, informa, Moscata, o si número ne, Bebé hamuto, sanulorescinegat, mac morre, Maibê, bebê feto ida, no mane ida, Macal consegue salva. Total, Bebê yeme, ma, morre, Ia, dia 25, Dezembro, 2019, H Tube, hosi, Horas 00, Durante 24 horas, Bebê, na, sanulorescineg, mac morre, Ho, si, bebê, na, sanulisinc ne, Creo, Na, Sanul Joseng hat, mac morre, Na, derroma, bebê, na,eria, Mattè, inaneca elaborate. Depois, ho, si, inan, sanulisinc nei, Bebê, mac patto, i, ha, dia 25, durante 24 horas em parto normal em parto de Césariana em parto de Bentoja em relação ao nascimento em celebração natal entre bebês em bebê 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 E aí 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 E aí